E aí pessoal, beleza? Cheguei, estou aqui novamente, estou no Mortal Kombat. Estou na minha conta e agora vou mostrar pra vocês uma luta importante. Partida 110, Torre da Rainha Sombria. Estou aqui com Jade MK11, Scorpion MK11 e Noob Saibot MK11. 3 Submundos. Essa partida é até fácil, porque estou com meus equipamentos muito fortes dessa torre. E eu vou mostrar agora como estão meus equipamentos. Estou com o Manto Sombrio na Fusão X, Chicote Amaldiçoado Fusão 5 e Último Respiro Fusão 2. Vou mostrar agora na Jade. Estou com Máscara Festiva Fusão X e Jaxofone Fusão 8. É o que eu preciso nessa partida, vai sair um épico. Vai sair um raro garantido e eu preciso de um raro. Tem que sair o Jaxofone. Todos eles eu coloco uma quebra de bloqueio. Agora o Noob Saibot. Estou com Caçador de Almas Fusão 4 e Vestido Fusão 5. Perfeito. Partida 110. Vou deixar aqui um salve para Pedro Camus. Um salve para você. Pedro Camus é isso aí. Tamo junto no Mortal Kombat. Pedro Camus é inscrito do canal. Ele deixa like em todos os vídeos. Ele assiste todos os vídeos. E ele também está lá no grupo do WhatsApp. Um salve para você, Pedro Camus. É isso aí. Tamo junto. E agora eu preciso informar que eu estou vendendo almas. 10k de almas, 30 reais. 20k de almas, 60 reais. 30k de almas, 90 reais. Todas as formas de pagamentos. É só me chamar no WhatsApp que está na descrição. E aí lá eu combino e adiciono as almas para você bem rápido. Melhor forma de comunicação é o WhatsApp. Todas as formas de pagamento. Boleto, Pix, Paypal, transferência, depósito. PicPay. E até o crédito. Os modificadores. Estamos aqui na Torre Rainha Sombria. Partida 110. Modificadores. Brutarizar. Cronometrado. Imunidade a DCT. Bomba sangrenta. Indestrutível. Eu só tenho uma tentativa mesmo. Porque eu fiz 15 lutas e cheguei na 110 com a última tentativa. Mas é muito fácil essa luta. Só preciso de uma tentativa mesmo. Scorpion. Só nos ataques básicos. Tira 100 mil. De letal e crítico. Eu vou até ficar parado para poder passar mais tempo. Quem sabe a recompensa vem melhor. Trocar para Jade. Bem na hora que ela ia executar o combo. Agora 7 segundos invulnerável com o Scorpion. Jade. Esperar passar um tempo. Noob Saibot. Contra-atacou com a Sombra. Está muito fácil essa luta. 110. Seria bom se tivesse a torre fatal. Eles deixaram no começo. Só para poder dificultar mais ainda. Quando nós não tínhamos tanto equipamentos. Agora que a torre está indo embora. Nem tem mais dificuldade nessa luta. Agora eu vou matar com o Scorpion. Três marcas da morte nela. Pronto. Olha o dano. Muito agressivo. Muito dano com o Scorpion. E é isso aí. Terminei a luta 110. Muito fácil. Mas. Vamos ver qual vai ser minha recompensa. Um raro garantido. Máscara afetiva. Infelizmente. Já tenho na fusão X. Uma recompensa ruim. Não era o que eu esperava. Mas era 33% de chance de ser. O jackson fone. Faltam seis dias. Eu não sei se. Agora vejam que acabou minhas tentativas. Eu acredito que eu não vou conseguir mais. Esse jackson fone no X. Eu não vou comprar mais equipamentos. Não tem problema. Não está. Ele na fusão X não melhora tanta coisa. Os épicos. Eu até comprei três pacotes. Mas. Eu vou guardar para. Para as torres que vão se repetir. Espero que se repita. Shirai Ryu. Guerra Fria. Dragão Nego. Todas as outras. Que se passaram. Feiticeiros. Para que eu possa deixar agora. Os épicos no X. Porque. Os raros já estão no X. E os épicos estão na metade. Na fusão 5. E agora. Vai ser o momento. Esse ano. De deixar a conta. Outro nível. Todos os épicos na fusão X. E é isso pessoal. Esse. É o vídeo que eu fiz lutando. A partir da 110. Da torre da rainha sombria. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Quem não é inscrito. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima.